No próximo dia 17 de outubro celebramos a vida de Santo Inácio de Antioquia, sua memória, sua grande festa e no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre a sua história, sua veneração nos dias para nós católicos. Então Santo Inácio de Antioquia foi um dos primeiros padres da igreja e é considerado um dos grandes bispos e mártires do cristianismo primitivo. Ele foi o terceiro bispo de Antioquia, sucedendo São Pedro e Evódio e é conhecido especialmente por suas cartas que escreveu a várias comunidades cristãs enquanto estava a caminho de Roma onde seria martirizado. Vida e Contexto Inácio viveu em um período de perseguições aos cristãos pelo Império Romano. Ele foi preso e enviado a Roma, onde seria condenado à morte, por se recusar a renunciar à fé cristã. No caminho para Roma, Inácio escreveu sete cartas que são de grande importância teológica, pastoral e histórica. Nessas cartas, ele abordou temas como a unidade da igreja, o papel do bispo, a eucaristia e a importância de permanecer fiel a Cristo, mesmo diante da perseguição e do martírio. Principais temas das epístolas Unidade da igreja e obediência ao bispo Inácio de Antioquia enfatizou a importância da unidade da igreja e a obediência ao bispo, que ele via como representante de Cristo na comunidade. Ele defendia que os cristãos deveriam seguir o bispo em todas as coisas, assim como Cristo seguia o Pai. Eucaristia e vida sacramental Inácio ensinava que a eucaristia é o remédio da imortalidade, sobrinhando a sua centralidade na vida cristã. Ele também condenava qualquer divisão e heresia que negasse a presença real de Cristo na eucaristia. Martírio como testemunho Ele considerava o martírio como uma imitação de Cristo e um testemunho supremo de fé. Inácio de Antioquia desejava seu martírio não como uma fuga, mas como uma forma de unir-se totalmente a Cristo. Cristologia e encarnação Inácio combateu o docetismo, a crença de que Jesus apenas parecia ser humano, reafirmando a plena humanidade e divindade de Cristo. Ele via a encarnação como central para a fé cristã. Martírio Inácio foi martirizado em Roma, provavelmente sendo jogado às férias no Coliseu, durante o reinado do imperador Trajano. Seu testemunho de fé, sua alegria diante da morte, iminente e sua firmeza em Cristo, fizeram dele um dos grandes modelos de santidade para os cristãos. Santo Inácio de Antioquia é celebrado pela nossa igreja no dia 17 de outubro. Suas cartas são consideradas um tesouro de patrística e continuam a influenciar a teologia e espiritualidade cristã até hoje. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós! Muito bonito a história de Santo Inácio. Gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, Vida Nova Católica. Postamos vídeos diários sobre a nossa fé cristã católica e muita reflexão diariamente e semanalmente. Até o próximo vídeo! Tchau!